Oi gente, tudo bem? Bom dia! Vamos dar continuidade à nossa aquarela da quarentena? Bom, ontem eu postei pra vocês as folhinhas, então eu resolvi hoje fazer tudo numa folha só, que eu acho que vai ficar legal depois pra guardar, pra lembrar. A folha eu vou pintar depois, porque eu já tinha pintado ela e o vídeo já tem, e eu vou fazer isso depois. Hoje a gente vai trabalhar com a pipa. Então, eu já fiz o desenho aqui, mas vou mostrar pra vocês como é que faz. O desenho, como é que você vai pensar no desenho? Uma linha, é bem simples, ó, tudo simples pra cá, porque é pra gente fazer um rapidinho pra poder treinar. Faz assim, ó. É uma linha que não é dura, tá vendo? Ela tem uma curvinha pra cá, uma curva pra lá. Depois você vai emendando aqui, ó. Tá vendo? Esse lado faz uma curva pra cá, uma curva pra cá, e a linha é assim, ó. Pra ela poder fazer a pipa direitinho. E depois uma rabiolinha. Então, eu fiz aqui o desenho da pipa, e vou pintar com vocês. Vou fazer aqui, bem colorido. Eu acho pipa colorida bonita. Ó, eu tô usando aqui, pincel da Vinci, Junior Sintético. Gente, tudo material simples. Mas esse papel que eu tô usando, é bem o expression. Ele é um papel 100% algodão, e bem em conta em relação aos outros papéis de algodão. Eu acho que pra quem tá querendo agora já sair de um papel mais simplificado, e trabalhar num papel um pouco mais gostoso, esse é um ótimo custo-benefício. Eu tô fazendo uns trabalhos nele, e tenho gostado bastante. Eu fiz duas, então, enquanto seca essa, eu vou trabalhar de cá. Eu sempre faço assim, tento fazer o que não encosta primeiro. Então, aqui, ó, aqui, não encosta. Vocês podem fazer a pipa do jeito que vocês quiserem, viu? Não precisa fazer certinho, pode ser na mão, pode molhar o papel e depois trabalhar. Explorem, vejam o que que funciona. Aproveita esse tempo, que tá aí sem poder sair de casa, e vamos explorar o meio, né? Eu gosto de alguns trabalhos fazer mais elaborado, outros eu tô treinando a mancha, enfim. Eu acho que é legal explorar. Quanto mais você criar em cima da sua obra e ver o que que funciona pra você, é melhor. Bom, vou fazer aqui agora... Esse pedacinho aqui, tentar não encostar. Ai, encostou. Mas aí, tá bom, deixa, não tem problema. Quando você achar que pegou muita tinta, vai lá no papelzinho, seco um pouquinho o pincel, pra ela não ficar muito cheia, né? Não tem problema. Essa vai ficar toda manchadinha. Agora, eu vou fazer a rabiola. E aí, eu vou usar aqui nesse outro pedaço, uma tinta que eu comprei recente. Ela parece um azul ultramar, mas ele se chama... É da Winsor & Newton. É o Dumont Esmalte. E ela faz um azul bonito, assim, eu gosto dele. Bom, aqui eu vou fazer um fundinho. Pensei nessas pipas voando no céu, sim. Aí, eu vou dar uma molhadinha. Vou tentar não encostar, porque se encostar, vai borrar. O meu objetivo aqui com esse trabalhinho é uma pintura bem curtinha. Pra quem realmente tem outros a fazer, mas quer aproveitar e relaxar a mente um pouco nesses dias que tá perturbando todo mundo, né? Assim, é uma preocupação a mais que a gente vai ter agora, nesse momento. Mas, vamos lá. Se a gente se organizar, a gente supera. No outro aqui, ainda vamos chegar lá nas nuvens. Aqui é só uma ideia. No próximo, tá na nossa lista. No próximo, a gente chega lá na nuvenzinha. E aí, aqui sujou tudo. Borrou? Não gostou? Pega o papel. Seca. Depois de seco, repete. Papel molhado, ele vai bem fazer isso, tá vendo? Então, no papel molhado, a gente vai criar essas manchas mais interessantes. Papel seco, o trabalho fica mais dentro da imagem que a gente pintou. Bom, esse era o de hoje. Então, a gente tem desenho, tem a pintura e vamos seguindo. Quando vocês fizerem o de vocês, me marca lá que eu ponho lá no stories do ateliê. Beijo, gente. Tchau, tchau. Se cuidem. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.